O review de hoje que eu vou falar para vocês sobre a nova tendência do mercado aí da construção civil. Sabia que maquetes de animação convencional estão ficando em desuso? O que mais se está utilizando hoje a nível Brasil e mundo são maquetes interativas produzidas a partir de engines de games. Exatamente. O framework, ou seja, o software que antes produzia jogos para consoles, computadores, enfim. Entre outros dispositivos, agora está sendo utilizado para a produção de maquetes interativas. Por quê? Por causa da interatividade, através do óculos, hybrid, touchscreen, mouse, teclado, entre outras. E do realismo, que conseguiu chegar no mesmo grau dos softwares convencionais, como 3D Max, Maya, Blender, Cinema 4D e outros. Só que você ganha pelo menos 90% do processo de produção por conta de não ter que passar pela parte da renderização. Renderização. Antes você renderizava até horas, dias ou meses para poder chegar em um nível realista. E olha que se tivesse algum erro no meio da renderização, todo o processo era perdido. Em suma, isso agora tem coisa no passado. O professor Cléber Jones, responsável pelo curso de maquetes interativas, realista com o Real Engine, que não só é a engine mais utilizada no mundo, como ela está sendo muito absorvida pelo mercado brasileiro. Ela é um custo bem acessível, são 19 dólares ao mês. E arquitetos e engenheiros, a gente inclusive tem alunos que são arquitetos e engenheiros, trabalham na área da construção civil, fazendo trabalho em projetos para a área residencial, condomínios, prédios, pessoalmente comerciais, como shopping centers, enfim. Realmente coisa de grande nível. O pessoal está usando sim a Real Engine, essa tecnologia que é a mais utilizada no mundo, para fazer maquetes interativas e realistas. Vale a pena você estar conferindo o professor Cléber Jones, seguidamente vai estar explanando um pouquinho para vocês sobre o curso e o que poderão encontrar nele, tá ok? Muito obrigado! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cléber Jones e eu vou estar ministrando para vocês o curso de maquete digital interativa, através da Camaleão Digital, que é licenciada pela Epic Games, a desenvolvedora da Unreal Engine 4. Para este curso nós vamos estar utilizando o software de modelagem 3D Studio Max, que é o software de modelagem mais utilizado aqui no Brasil. Neste curso, você vai estar aprendendo a criar uma cena do zero no 3D Studio Max e integrá-la na Unreal Engine 4. A grande vantagem deste curso é que vamos estar utilizando as nossas cenas na Unreal Engine 4 com alto realismo, como se estivéssemos utilizando um software de renderização, como o Metal Ray ou o Vray. Com a grande vantagem da total interação do nosso ambiente 3D, onde a pessoa vai poder acender uma lâmpada, abrir e fechar uma porta, mudar a textura de um piso e de um aparelho em tempo real, ou trocar os móveis, todo tipo de interação. Matando aí aquele processo de renderização do Metal, ou do Vray, que é extremamente demorado, e que não traz nenhuma interação para a nossa cena em 3D. Espero que vocês curtam o curso aí. Vejo vocês na próxima videoaula.